Era uma vez uma menina e um pássaro, um pássaro encantado. Ah, era um pássaro com penas muito coloridas, tão lindo, mas tão lindo, que corria mundo. Ele voava, voava, voava e era muito engraçado, porque o pássaro, a menina, eles se gostavam muito. E ela tinha uma gaiola, mas era uma gaiola que ficava com a porta aberta. O pássaro podia entrar, comer, beber e contar as histórias para a menina de todas as suas viagens. Ah, ele viajava por todos os cantos, conhecia outras pessoas, conhecia costumes, tradições, jeitos de falar, jeitos de comer, jeitos de dançar. E quando ele chegava, encontrava a porta aberta, entrava como se fosse a sua casa, chamava a menina e os dois ficavam ali a conversar. Mas quando ele ia embora, a menina sentiu uma saudade danada dele e ela teve uma triste ideia. Esperou, esperou, esperou até a próxima vez que ele chegou. E quando ele chegou, já estava acostumado a contar suas histórias para a menina, já estava acostumado a ir para a sua casa, que estava com a porta aberta. Mas nesse dia, ele estava tão cansado, que entrou, mal falou com ela e resolveu descansar um pouco e dormiu. A menina foi até lá e fechou a porta, porque assim ela poderia ficar perto dele. Não sentiria tanta saudade, não é? E foi lá e olhou, o pássaro dormindo. Mas quando ele acordou, ele não ficou feliz como ela. Ele foi ficando triste, porque a porta, a porta estava fechada e ele não conseguia mais voar. Ficou ali, mas menina, o que você fez? Agora não vou mais poder voar. Agora não vou mais poder contar as histórias que tanto andei, que tanto trouxe para contar só a você. A menina disse, não, pássaro. Agora podemos ficar juntos, sempre. Não vou mais sentir saudade de você. Vou ficar aqui o tempo inteiro, você comigo. E assim foi. Mas o pássaro não tinha mais história para contar, já tinha contado todas. Estava ali preso, naquele dia a dia, sem poder voar. Foi ficando triste, triste, triste. Ele tentava, menina. Mas a menina ainda pensava, não, prefiro ter ele comigo. Mas o pássaro estava tão triste, que nem as suas penas mais eram coloridas. Ele estava ficando todo, todo murcho, todo triste, todo. Até que a menina foi vendo que aquele pássaro não estava mais feliz. Ela foi vendo que ele precisava voar. Ela foi vendo que ele nem mais conversava com ela, que não tinha mais o que falar. Estava tão preso que ela também acabou ficando presa. E foi neste dia, naquele momento, que ela decidiu que a liberdade, que as histórias, que conhecer o mundo, era o que fazia, ou era tudo o que fazia, o pássaro feliz. E ela também, porque ela gostava tanto dele, que queria que ele estivesse feliz. E foi lá e abriu a porta. E quando ele abriu a porta, o pássaro teve medo. Será que saberia voltar a voar? Mas ele foi abrindo as asas, foi abrindo as asas. Ficou na porta aberta. Olhou para a menina e disse, Ah, menina! Sempre voltarei para lhe contar outras histórias. Sempre trairei todas as minhas aventuras e os meus encantos para você. Porque é assim, é assim que a liberdade nos faz. Nos dar asas para voar. Ah, menina! Como gosto de você! Menina, sempre voltarei para encantar os seus dias. E a saudade? Ah, a saudade! A saudade sempre estará por perto. Porque só sente quem saudade, quem o dia viveu. Ah, minha gente! Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Este é o canal Que História É Essa com a Eleni Gomes? E essa história é o pássaro encantado do nosso saudoso Rubem Alves. E dá para a gente pensar, não é? E você aí? Já está pensando em quantas coisas vamos fazer com a nossa liberdade? E quantas saudades estamos tendo ultimamente, não é? Quantas saudades das histórias, das liberdades, das pessoas. Mas não tem problema, não. Você vai ouvindo histórias, você vai contando as histórias que você ouve. E logo, logo estaremos voando por aí. Assim como o pássaro encantado. Eu vou ficando por aqui. Mas quem sabe a gente não se encontra por aí. Um beijo, gente! Se cuida! Até mais! Tchau, tchau!